Olá, seja bem-vindo ao curso de Metabolismo Energético voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Colvas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Um dos principais fatores limitantes à vida dos seres vivos é a obtenção de energia para suas atividades. De acordo com a teoria heterotrófica, os primeiros seres vivos seriam procariontes heterotróficos, vivendo no meio aquático, onde retiraram nutrientes formados na atmosfera e acumulados em lagos e oceanos primitivos. Devido à grande simplicidade, esses seres utilizavam processos igualmente rudimentares para retirar a energia dessas moléculas que se alimentavam. Esse mecanismo seria semelhante à fermentação, realizada ainda por muitos organismos atuais nos dias de hoje. Para os físicos, eles consideram a energia como a capacidade que o corpo, ou uma substância, ou um sistema físico tende a realizar o trabalho. A energia pode ser transferida de um corpo a outro e também convertida de um tipo a outro, ou também convertida para outro tipo de energia. O calor, a luz e o som, por exemplo, são diferentes tipos de energia. Toda a matéria é formada por substâncias que, por sua vez, são formadas por moléculas e átomos. Os átomos estão ligados uns aos outros por meio de uma forma de energia que os químicos definem como energia de ligação. As moléculas e substâncias presentes em um pedaço de madeira contem energia química na ligação entre seus átomos. Ela se manifesta, por exemplo, em combustão da madeira. A energia química desse material se transforma em energia luminosa e térmica. Um dos principais tipos de energia provenientes pela célula é a energia química. E ela que permite as jogadas de um jogador de vôlei ou jogador de futebol e até mesmo seu andado, a sua visão e todos os aspectos morfológicos que você possui relacionados a movimento. Neste curso, iremos aprender as reações de oxorredução, as moléculas de ATP e ADP, a respiração celular e a obtenção de energia, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, balanço de energia e respiração celular, respiração anaeróbia, fermentação alcoólica, fermentação acética e fermentação lática. Após ser concluído este curso, você será capaz de entender todos os processos do metabolismo energético, além de estar preparado para responder as questões do ENEM, voltada para o metabolismo energético, com total confiança e conhecimento sobre o assunto. Não deixe para depois e venha agora e comece este curso e esteja preparado para a prova do ENEM. Lembre-se que seu futuro começa hoje, então comece o seu futuro hoje. Vamos para o nosso curso? Estarei ansioso esperando por você lá.